Tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou ensinar um easter egg, sim, é sério, um easter egg aqui do YouTube, tá? Mas antes de ensinar esse easter egg do YouTube, eu preciso muito falar com vocês de que, quando você estiver vendo esse vídeo, que eu espero que seja no dia 12 à noite, é o meu plano, eu espero que dê certo, eu não sei como é que vai ser, mas eu já estarei lá em Los Angeles, em L.A., e eu vou estar fazendo a cobertura daí, já deve ter saído conteúdo aqui no canal da E3, se não saiu, vai sair, e não só da E3, mas da viagem pra Los Angeles, porque tá indo Estelinho, tá indo Lipão, tá indo a galera toda, a gente vai fazer uma zoeira por lá, então eu acho que vai ser muito legal trazer esse conteúdo por aqui, tá? Espero que vocês gostem, mas o mais importante do que isso é só realmente pra falar pra vocês de que, caso vocês queiram saber tudo da E3, mandar comentários, perguntar coisas, essas coisas, me sigam no Instagram, tá? Vou deixar o Instagram aqui no topo da descrição, e o Twitter também ajuda, mas o Instagram, sem sombra de dúvidas, é melhor por causa do stories, e fotos e tal, se não tem Instagram, Twitter também vai estar aí, o Facebook também, vai rolar muita coisa lá, talvez até live pelo Facebook, ok, fiquem de olho, mas é muito legal saber que eu estarei lá, né, então próximo da E3 pra trazer esse tipo de informação aí que vocês vão curtir para caramba para vocês, tá bom? Então esse é o primeiro recadinho, o fato de que eu estarei na E3. E é isso, não, era só isso, agora eu vou mostrar o easter egg. Ó, eu vou ensinar vocês a fazer o easter egg, e é o seguinte, como que você vai fazer o easter egg? Faça nesse vídeo, que vai ser divertido, é muito tranquilo, tá? Depois de você ensinar para os seus amiguinhos, vai todo mundo ficar impressionado. Dá play no vídeo, assim ó, dá play, tá? Aí, dá pause e não encosta em mais nada, depois que você pausou, não encosta em mais nada, tá? E aí digita A-W-E-A-U-E-S-O-M-E, tá? Awesome, eu não sei falar, awesome, awesome, eu não sei falar essa bagaça, mas enfim. Digita isso, sem nada, ó, eu pausei e digita. Eu vou fazer aqui porque quem estiver vendo no celular, eu não sei como funciona, talvez funcione, tente no celular, não, não vai funcionar no celular, mas no PC funciona, então se você estiver no PC, faça. Se deu certo, manda aí nos comentários, hashtag é pica mesmo doido, ou então hashtag tô loucão, algumas coisas assim para eu saber que você ficou loucão, porque esse bagulho é um easter egg do loucão, tá? Então se você fez e funciona, pausa esse vídeo e faz isso, tá? Então deixa o vídeo rolar, clica no pause, não encosta em mais nada e digita A-W-E-S-O-M-E. Eu vou deixar na descrição caso você não consiga digitar porque minha pronúncia é tenebrosa. Mas não veja por mim, tá? Faça isso, aí depois você volta aqui e vê o que eu vou fazer. Enfim, agora você que está aí vendo, vambora. Então como eu falei, dá o play no vídeo, espera o momento, pausa o vídeo e agora eu vou digitar. Olha isso, mano! É mais um easter egg do YouTube, jovens! Porra, quem não gosta de easter egg, né? Eles já tiveram a cobrinha, né? Que você joga assim, aí você dá play aí e ele faz... Ah, aqui não vai rolar nunca mais, né? Mas vocês lembram, tinha a cobrinha também, né? Mas enfim, essa foi muito legal, mano. Olha como a barrinha fica, velho. E a barrinha do detalhes aqui também. Enfim, é besteira. Esse vídeo era mais para dar um recado do que para mostrar um easter egg. Mas eu aproveitei e mostrei um easter egg também. Estou em Los Angeles. Estamos na E3. Tamo junto também. Um beijo para vocês. Até a próxima. E tchau. Se não tem gostado, deixa o like aí. É nóis. Tchau. Tchau.